Eu estou procurando fazer a diferença onde eu estou trabalhando e esse tem sido um desafio, porque todo dia eu tenho que lembrar disso para eu não ser uma pessoa comum e ao mesmo tempo procurar atingir as pessoas com uma mensagem mesmo que seja em uma forma de conduta, mas alguém vem perguntar o que está acontecendo e eu tenho oportunidade de compartilhar. Não perder o senso de significância que cada discípulo e discípulo de Jesus tem para fazer novos discípulos e discípulas de Cristo. É você testemunhar a sua fé no mundo de hoje, tanto em casa como no trabalho Eu que tenho uma profissão que lido muito com pessoas, eu vivo isso todo dia Vejo as pessoas realmente bastante desesperançosas e nós temos que dar um testemunho de esperança Existe esperança, existe solução Gostaria muito de passar os conceitos, a minha fé a pessoas que buscam constantemente E assim, preencher o vazio, a dor lá dentro É que eu não me torne cético, não me torne amargo diante de tudo que está acontecendo Para que eu viva cada dia com alegria, com a esperança que o Senhor pode dar para nós Poder continuar independente, saudável, para não ser um peso, um sacrifício para a nossa família Ficar sujeita até não ter liberdade de administrar a própria vida, o corpo A insegurança da violência que tem hoje São problemas e dificuldades que certamente virão no futuro e que vão alcançar meus descendentes Meus queridos, minhas filhas, meus gêmeos, meus netos E saber e esperar em Deus que eles permaneçam fiéis ao Senhor apesar das dificuldades É de mais e mais pessoas da igreja de assumirem mais esse seu papel de fazerem discípulas e discípulos de Jesus Até que Cristo volte É de terminar de compor meu segundo livro E por enquanto o título é Aprendendo a Gostar da Bíblia, lições bem práticas O meu maior sonho seria morar numa cidade praiana E levar comigo a minha igreja e a minha família estendida Alguns sonhos eu já vejo eles se concretizarem São os meus filhos, meus descendentes, vivendo na presença do Senhor Envolvidos na proclamação do reino de Deus E que eles possam ser bênçãos nas mãos de Deus para outras pessoas E que isso continue nos anos que eu já não possa mais ver Desde os meus filhos, minhas noras, meus netos Todos estejam voltados, né? Pra uma vida onde o Senhor seja soberano da vida deles Música 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 Legenda Adriana Zanotto